Tu, tchá, tchá, tu, tchá, tu, tchá, tchá, tu, tchá, tchá, tu, tchá Ó, Rogerinho é um cansado Olha aquele mandado Não tá não, 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 Rogerinho só toma relo E o Joãozinho, o que que tá fazendo? Posso saber? Olha Tá arrumando, aí ó, aí ó O que que você tá fazendo aí, meu mano? Tô quebrando, madeira Quebrando? Vamos pra xepa? Bora Bora, vamos Ó, vamos combinar aqui, vamos combinar um negocinho aqui Quem pegar mais pipa Vai levar, não Quem não pegar pipa, vai levar todos os bagulhos embora, sozinho Me dá daí, Joãozinho Você vai se machucar aí, Joãozinho, por aí Tem umas madeirinhas Fazer, ó, vamos pra xepa hoje aqui Cadê de moto? Ó, olha os bagulhos lá embaixo, lá, ó Não vai ficar na xepa aqui, entendeu? Acompanha Tô a sua lupa, Júnior Pode pá Demorou Rapaziada, ó Vamos ficar aqui na xepa aqui Ver se a gente pega alguns pipa Demorou? Tá começando aquele videozão insano aqui no canal Se você tá chegando, deixa muito like Meta de 10 mil likes nesse vídeo Se inscreve também Que a gente tá arrumando um milhão E me segue lá no Instagram, rapaziada Quem pegar mais pipa aí, entendeu? Não, quem não pegar Quem não pegar Vai levar os bagulhos todos sozinho Embora Acompanha Eles moram aqui, né? É Olha os barrancos, ó, família Olha como o chinelo já tá, já, ó Já era Acompanha Ai, Calica Vambora, família Tá vindo uma andada Olha a bagaceira Se vocês gostam de vídeo de xepa assim Já comenta muito, família Tá vindo pra cá, já, ó Olha, vamos ver Olha a bagaceira Olha a bagaceira Cadê o Jair? Quem pegou? Vocês gostam de xepa assim, família? Deixa muito like e vai acompanhando, hein? Nossa, eu tava aqui certinho Olha o João vendo em cima, família Cadê o Joãozinho? Para de ser louco, Jão Gelou meu coração agora, Jão Vambora, família Quando vir mandar, a gente vai tá gravando pra vocês, hein? Acompanha, hein? Mais um show da linha, rapaziada, ó Vamos ver quem vai pegar Tá na minha também, cara Vixe, aí é B.O., hein, pai Manda a linha, filho Olha lá o bagulho, família, onde tá? Enganchou, enganchou Deve tá na linha dos caras aí, ó Olha lá Feixão, louco tá lá embaixo, rapaziada Feixão Nossa, aqui Tá na minha linha, cara Tá na minha linha, tá na linha do peixão Vou nada, agora sou o quê? Ainda tá na linha? Saiu já, pô Vixe Dá pra ir trazendo Se esticar já era, eu acho, hein? Agora foi Oxe, cortou não, olha lá, ó Tá na linha do peixão ainda, ó Agora foi Caramba, o bagulho tava estlumbado Mais um, família, mandado aqui, ó Cheio da linha Cheio da linha, tá vindo, Júnior Sobe, Júnior, não morramos, Júnior? Ah, cheio da linha, Jão Não sei Tem como não, Jão Os caras é rapidinho mais Quem que pegou, quem que pegou Olha lá, o moleque pegou, rapaziada Cheio da linha Olha aí, o loucão, deixa eu curar aqui mesmo Ô, cuidado aí, mano Se você machucar aí, Júnior Vai descer aqui Você já se enguiça, pô Essas madeirinhas aí já Não, eu tô gravando, Jão Tô na xepa Olha lá, catou seu amiguinho lá, Júnior Cabelo amargo Olha aí, Lourinho, deixa eu empinar aí, Lourinho Cadê, vamos ver Caramba, ninguém pegou ainda da gente aqui, mano Tá fraca, hein Isso, então todo mundo vai levar tudo Vai levar tudo pra cá Você vai levar sozinho, não vai tirar assim? Iiiiiiii Olha aí a lacinha, rapaziada, ó Vai tirar Nós tá na xepa, rapaziada Tá na xepa, não tô vendo ninguém ainda com a pipa É, já vai dar do arame aí, ó Joãozinho Chama o Joãozinho pra cá, Júnior Tão de moleque, família Pra pegar a pipa O bagulho tá de verdade aqui, tá? Os caras tem que mandar a busca Olha lá, ó O bagulho é loucura, família, ó Aqui é só os barrancos, só Olha o pé E aí, Júnior, esses barrancos aqui Tem que tomar cuidado, Júnior Olha o Joãozinho lá Olha lá o que ele tá fazendo lá, Júnior Ô, Joãozinho Desce daí, Júnior Ele vai acabar se machucando ali, mano Vem pra cá, Joãozinho Vem aqui, Joãozinho Eu vou te deixar de castigo aqui Vou deixar ele sentado aqui Será que ele fica? Fica Vem aqui, Joãozinho Por favor Rapaziada, dá mó medo as crianças se machucarem aqui, mano Você é louco Vem aqui, se acontecer alguma coisa Ontem ele foi lá Ontem ele foi lá No Piacentino Vem aqui Vem Ó a cara dele que aprontou, ó Logo cortou o pé Não me escutou? Vem aqui Não é? Senta aqui, ó Senta aí Senta aí Você tá de castigo agora Senta aí Ó Não vou te trazer mais Se você não sentar aí ficar de castigo Cinco minutinhos Senta aí, Júnior É sério Ó Se você ficar correndo, você vai se machucar Vai sentar? Não, agora Tem que ser agora Ou você não vai vir da próxima vez Sai, ó Para, Gui Olha lá assim, ó, família O cara não laça logo, mano Tô entendendo mais nada Caramba, nem pra fatiar, João Escapa, escapa É Caramba Já tira dele já o chico Já laça, Rogério, já laça Boa, Rogério Boa Boa Ela vai cortar Ela vai cortar Ela vai cortar E a raia é mó grandão Tá na linha ainda, hein Tá na linha, tá na linha ainda Caramba, o bagulho tá longejão Não corta, João Alguém tem que cortar ali, João Olha lá, rapaziada Não vai sair da linha nem ferrando Meu Deus, onde o Gui tá subindo Foi pra pegar o Pipa Mulher na janela vendo lá, gente Caiu onde o Pipa? Olha, mulher Não reclama com o Gui lá O bicho é loucão, né Rapaziada também tá aí, ó Vai fora João O Joãozinho tava Não tava O boteiro lá Tá cheio Tá cheio Os caras tudo na rua ali Não dá pra ir atrás, não Seguinte, João A gente trouxe o Joãozinho Você viu que ele não tava obedecendo a gente, né Você viu, Pio Correndo pra lá e pra cá Quase se machucou Quase caiu Entendeu? Aí eu tô pensando em dar um castigo pra ele, João Qual castigo? Castiguinho de cria Um castigo, mano Eu acho que deixar ele Deixar ele sentadinho ali é boa, mano Tá sentado É, ele ficar um tempo parado aí Pra eles pensar 10 minutos 10 é muito, 10 é muito 10 é muito 5 minutinhos sentado 5 minutinhos? É Tá bom, hein Vou lá falar com ele, então Olha aquele Pipão lá, entendeu? E aqui a gente viu na chipa aqui, rapaziada Caramba, tá um top, hein, família Vambora, rapaziada Eu vou lá falar com ele aí, entendeu? Se inscreve no canal Vai acompanhando o vídeo, família Então é isso, rapaziada Finalzinho de tarde aqui Tamo indo embora Rapaziada, valeu aí, ó Tamo junto Vambora, vambora, família Não pegamos nem o Pipão O único que pegou Foi o cansado do Rogério Que nem laçou ainda, ó Para, para, Rogério Pipão é o que não faltava Fala, Rafael Onde? Hein, Rogério Ô, Rogério Você tinha que laçar, já Mas eu não podia levar nada Sabe, né? Não, Rogério Você tinha que laçar O certo é certo Eu não devia laçar Você não deveria levar Mas você não laçou É que não deu Por causa que o seu carro Você ficou trabalhando Então é isso, rapaziada 3, tá ótimo 3, ó Esse foi o vídeo da chipa Aqui no canal Demorou Se vocês gostam de vídeo A gente vem e grava mais Final de semana Que tem mais pipa, rapaziada Hoje tá meio cansado A gente vê o tarde também Olha o estado do chinelo Minha mãe vai me matar, mano Tem que lavar lá na casa do Júnior Já, para enguitizar Entendeu, rapaziada? Então é isso O Rogério pegou um Cortou quantos hoje, Bel? Cortei um 2, 2, 2 Cortou quantos hoje, Júnior? Mentira, dá uma prela Júnior tomou dois elos E cortou um Eu também, rapaziada Tomei dois elos E cortei um Eu tomei um elos E cortei um Falou, mano Tamo junto, hein Você cortou quantos? Nenhum Nenhumzinho? E você, mano? Cinco? É nóis, mano Tamo junto, hein Vamos aí, rapaziada Dá Dá meu celular Rapaziada Demorou, família Deixa muito like aí Se inscreve no canal, beleza? E até o próximo vídeo Forte abraço para todos vocês E fã Tchau